o pessoal como eu falei que eu explicar alguma coisa sobre a questão dos top é administração financeira de como não quebrar a banca vou mostrar pra vocês aqui uma coisinha bem rápido não tô nem tô nem me preocupando em editar nada vai ser bem rápido bem simples aqui ó ainda que é dentro do mesmo domingo que eu já acabei de falar com vocês ó até abrir aqui para mostrar fiz lá correndo eu vou mostrar aqui para vocês ó data e hora de hoje o data e hora de hoje a data e hora de hoje passou aí ó eu acho que menos de 20 minutos né entre um vídeo outro tô gravando esse aqui o outro passou um bate-papo para mostrar um negócio para vocês agora aqui ó mostrar pra vocês o que que eu ensino no nosso curso sobre o gerenciamento de banca que eu ensino sobre gerenciamento de banca como a existe duas maneiras de você administrar sua banca existe a maneira que eu acho correta ea maneira que a maioria ensina por aí que eu não concordo com ela vamos lá vamos dar um exemplo digamos que o cara quer começar a banca dele o que eu acho ideal tá isso aqui até respondendo a muitas perguntas que me são feitas todos os dias o que que eu acho ideal de uma banca para começar sem sem dólares sem euros sem libras sem em você vai escolher o que que você quer trabalhar o mais comum dólar né que o pessoal gosta de trabalhar aí vamos ver uma moeda forte uma economia bacana uma moeda que não tem grandes oscilações o dólar e o euro digamos assim são essas duas potências vamos dizer que você escolheu trabalhar com 100 dólares a não escolhi trabalhar com 100 reais vai ser a mesma coisa Tiago quanto que é o ideal de eu ganhar por dia eu em particular acho uma banca sólida para você ganhar por dia 10 por cento o que eu que eu acho ideal 10 por cento ao dia porque se você pegar aí um tesouro uma selic um lca um lci um lc um lc um cdb do jeito que teve essa queda aí na selic eu não sei quando que você vai estar vendo como já botei a data de hoje a gente sabe que teve uma queda de selic então todos os investimentos um fundo de investimento nada vai estar produzindo uma rentabilidade de 10% nem ao ano do jeito que as coisas estão aí nessa fase que eu estou falando hoje data de hoje você não vai conseguir investir um 10% do seu investimento nem ao ano então por que que eu não iria querer 10% do meu investimento ao dia mas quem tem a mente de pobre o que que a mente de pobre ela vai pensar não tô falando de ser pobre economicamente mas pobre de espírito de alma aquela miséria o que que a mente de pobre ela pensa poxa eu vou ganhar só 10 a mente de pobre isso a mente de investidor que ele vê em cinco dias em uma semana esses 10 se transformar em 50 aqui é a mente do investidor ao investidor ele começa a pensar poxa semana que vem eu já tenho 150 se eu trabalhar isso em um mês aquela banquinha merrequinha mexaria que começou de 100 se tornou uma banquinha de 300 aí ele começa a pensar ele fala poxa então vou fazer 10% mês que vem dessa minha banquinha esses 10% de 300 agora se tornaram que 30 por dia esses 30 por dias em mais um mês de segunda a sexta você vai ser transformada aquilo ali em 900 se você for inteligente você administrar e seguir regras que é o mais importante a seguir regras você trabalha dois três dias aí você vai ter uma banca de mil e o seu mês aí ele não vai ser de vamos dizer um mês de 30 dias você só vai mudar quando você reverter isso daí para mil aí quando você tiver em mil isso aqui em dois três quatro meses que seja não sei qual vai ser o seu 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 perfil de trabalhar você consegue aí fazer 100 ao dia porque 10% de mil 100 já vai estar fazendo 100 por dia ah mas eu achei que eu ia fazer 10 ia ganhar não 10 foi o que você começou você vai trabalhando evoluindo aquilo ali vai te dando lucro com o tempo porque esse mercado aqui não é para ansioso se você olhar todas as pessoas que estão tendo sucesso no mercado hoje pode pegar todos que estão aí todos nós temos uma história todos nós começamos de algum lugar temos um ponto de partida então você também tem que ter o seu ponto de partida você não pode querer colocar 100 de banca e já querer ganhar mil por dia colocar 100 de banca já que ganhar 100 por dia tem que ter uma administração lógica das coisas ok então vamos voltar aqui ó com aqueles mil que eu conquistei agora eu tenho 100 por dia se isso aqui foi em dólar estamos falando em média de vamos dizer e 350 por dia em real esse 350 por dia de segunda a sexta você transforma em uma rendinha de aproximadamente 7 mil contando taxas desconto essas coisas vamos dizer que você chega a 7 mil eu conheço quantas pessoas no entanto que eu tive um aluno que ele contando pra mim que ele tinha uma empresa que era uma empresa de automobilismo não tem uma empresa não sei o que personalização de carro pá 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 contando 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 aquela história cantando contando vantagem que a empresa de carro dele não sei o que fazer isso fazer aquilo outro quando eu mostrei isso aqui pra ele de 7 mil ao mês ele falou por nem uma empresa me dá 7 mil de lucro ao mês então o cara que se gabava de ser empresário a empresa dele não dá 7 mil por mês e aqui você tem na administração fazendo tudo certinho tudo direito você pode dar 7 mil ao mês fácil brincando bem tranquilo basta seguir regras teve uma pessoa que falou pra mim Thiago eu quero fazer o curso eu já tenho aí programado 15 planilhas pro dia que o mercado tiver assim eu uso a planilha tal dia que o mercado tiver assim eu uso a planilha eu uso a planilha Y eu uso tal e tal e tal e tal e tal planilha ele contando pra mim de todas as planilhas que ele usa que ele tinha porém é ele falou assim pra mim depois no final ele falou poxa Thiago ele queria ser meu aluno ele até acabou nem fazendo o curso porque teve um imprevisto lá na família dele detalhes e ele falou assim Thiago é aquelas 15 planilhas que eu tenho eu começo a fazer minhas coisas começo a treinar ali boto meu dinheiro coloco pouco ele ainda ele era uma pessoa que trabalhava com 70 80 dólares assim por semana que ele colocava ali mas já é um prejuízo muito grande você perder isso daí pra ganhar é pouco mas pra perder muito ele falou Thiago eu faço todas as planilhas tenho tudo lá mas na hora eu não consigo seguir nenhuma aí eu virei pra ele mas pra que você tem tanta planilha ele falou não pra mim controlar pra mim fazer as coisas de regrado eu falei que que adianta você ter 15 planilhas e não seguir nenhuma dela planilha não dá lucro planilha não faz mercado por isso que eu fico indignado quando vejo esses pastéis aí vendendo as planilhas pra segredo de administração essa coisa toda tudo é mentira tudo é enrolação é pra ganhar dinheiro e arrancar dinheiro do pessoal sem ensinar nada eu acho o seguinte uma hora dessa eu poderia estar fazendo um milhão de coisas mas eu tô aqui conversando com vocês então significa o que eu quero ter uma remuneração por isso sem dúvida meu tempo é dinheiro não é pelo meu conhecimento por esses anos todos de estudo mas sim pelo meu tempo que eu poderia estar fazendo um milhão de coisas e eu estou aqui agora dedicando esse tempo pra vocês então eu jogo limpo ok não tem pilantragem aqui de afiliação pra dizer que não cobro nada e no final você vai lá coloca dinheiro eu ganho dinheiro e arrebento e deve ser da quebra sua banca se destrói como acontece com um monte por aí ok então aqui o que você vai pagar pra aprender e vai aprender totalmente diferente eu só desisto de um aluno quando ele desiste dele mesmo falei uma vez falei duas falei três a quarta não falo mais quer aprender aprende ok então o que acontece pessoal você viu que começando com 100 dá pra se chegar a algum lugar mas desde que tenha regras agora vamos falar sobre o que é o que eu realmente quero contar aqui o que eu acho importante vamos lá banquinha de 100 a mesma história quero fazer 10% ao dia duas maneiras de se fazer a que eu acho certa e a que todo mundo ensina por aí existe a banca a maneira de se trabalhar que é o stop que ele vai ser técnico e tem um stop que vai ser financeiro você vai estar avisando dinheiro o que seria o stop técnico e o financeiro é um totalmente diferente do outro primeira coisa que o cara tem que ter quando ele acorda quando ele vai operar ele tem que ter um alvo quanto que eu quero ganhar a hoje eu quero ganhar vamos dizer 10 por cento da minha banca 10 por cento não vou mostrar aqui o jeito errado de se fazer para depois mostrar o certo tá quero ganhar 10 por cento da minha banca ok e que que eu tenho que ter como meu limite um limite de quanto que eu posso perder eu posso ganhar x e posso perder isso o que que seria o quanto eu posso ganhar então significa que esse jeito errado tá eu stop financeiro vou mostrar vocês o financeiro para depois mostrar o técnico vamos lá eu tenho 100 banca mesmo exemplo quero fazer 10 por cento é significa que eu vou parar quando eu chegar a 110 ok 10 por cento 110 e quanto que eu posso perder perder eu posso perder sempre um terço daquilo que eu quero ganhar bote isso como meta nós que já operamos em bolsa nós sabemos que existe uma regrinha lá que é o seguinte sempre eu vou visar ganhar três vezes mais do que aquilo que eu estou arriscando por exemplo se eu tô querendo ganhar 10 eu posso arriscar um terço desses 10 no mínimo 3 por 1 ou até você pode fazer 5 por uma vamos dar o exemplo aqui de 3 por 1 que é o básico a gente fala na bolsa de valores então vou pegar 10 dividir por 3 vai dar 3.333 vamos colocar 3 vamos arredondar para menos então eu posso ganhar o meu alvo de ganhar 110 e o meu limite de perder são é chegar a 3 ok então seria igual eu chegar a 97 117 entenderam isso aqui quanto eu quero ganhar 10 por cento da banca quanto que eu quero perder um terço daquilo que eu quero ganhar sempre essa é a regra que nós vamos na bolsa a regra básica mínima embora algumas vezes nós usamos o 5 para 1 então vamos lá esse eu não concordo com essa maneira porque ela é ele é um stop financeiro como que seria isso daí eu vou parar quando chegar 110 ou parar quando chegar a 97 comecei a fazer minha operação vamos dizer que eu fui pra 101 de 1 em 1 fui fazendo minha operação agora já tô com 105 vamos lá passou o tempo fui fazendo fui fazendo fazendo estou com 107 agora estou com 109 travou aqui vamos lá tô com 109 falta só uma para me ganhar para me chegar mais 110 nisso que eu fui fazer minha última operação perdi fui pra 108 aí fiquei mais nervoso fui para 106 dos 106 voltei para 108 108 voltei para 109 109 foi para 107 107 fui para 105 105 fui para 101 101 recuperei tudo de novo cheguei em 109 passei o dia inteiro nessa essa putaria quando pensa que pensa que não eu cheguei 97 que eu tenho que fazer eu tenho que parar que o meu limite ela chegar 97 porém a gente para você para aquela pessoa que trabalha com stop financeiro faz o que ela para no momento que ela parou vai criar uma grande indagação uma grande interrogação para ela ela vai falar assim porque que eu não parei com os meus 109 porque eu não parei com 108 com 105 com 106 ou até com os meus próprios 100 aí ela vai olha e fala não eu fiz o que estava mandando a regra regra diz para mim parar com 97 é uma regra que você faz ela certa porém ela é a maneira errada de se operar porque tudo aquilo que você ganhou ele não fica no seu capital enquanto você não chegar naquele alvo que você queria quero os 10 de lucro agora eu vou te mostrar uma maneira que nós desenvolvemos dentro do nosso curso de opções binárias trader sniper que é o seguinte é você preservar aquilo que você já ganhou vamos lá banca continua sendo de 100 alvo continua sendo 10% ok porém agora o stop ele não é mais financeiro o nosso stop agora ele vai ser técnico o que é um stop técnico com mais estratégia com regras a serem seguidas qual vai ser o meu alvo continuo tendo um alvo alvo é quanto eu quero ganhar limite quanto que eu posso perder querer perder ninguém quer quanto que se pode perder vamos dar um exemplo aqui ó que o meu alvo continua sendo os 10% então eu vou fazer 10 ordens para mim chegar aos meus 10% ok cada ordem minha vai ser 1% eu quero fazer 10% cada ordem minha vai ser de 1% quanto que eu posso perder eu posso perder 3 ordens das 10 que eu vou executar porque é um terço lembra pego o valor que eu quero chegar e divido por 3 e vou operar um terço daquilo meu limite então ó eu posso perder 3 ordens e o meu alvo é fazer 10 ordens vocês conseguiram perceber a diferença na minha na minha frase no anterior eu queria ganhar 10% nesse aqui agora eu quero fazer 10 ordens o stop técnico ele é por ordem stop técnico ele é executado por ordem não por valor financeiro como foi o stop anterior que eu mostrei para vocês como que vai funcionar o stop técnico ó dessa maneira é muito difícil você quebrar sua banca muito difícil meu alvo são 10 ordens meu limite são 3 ordens vamos usar o exemplo primeiro aqui vamos lá fiz a primeira ganhei a segunda ganhei terceira ganhei se eu perdi na terceira ordem o que que vai acontecer eu já perdi uma ficha das 3 que eu tenho eu torrei agora aqui ó uma fichinha das 3 que eu tenho para torrar e já executei eu perdi aqui ó na quarta ordem eu já executei 3 e ganhei 3 e perdi na quarta fiz a quinta ganhei fiz a sexta ganhei fiz a sétima ganhei fiz a oitava perdi então já perdi ó duas ordens das minhas 10 quando eu fiz perder 3 eu paro ou eu fizer 10 eu paro na nona ganhei ou na oitava ganhei na nona ganhei e na décima ganhei então nós temos aqui ó uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez dez ordens realizadas então eu paro a minha operação nesse exato momento mas Tiago a intenção não era fazer dez por cento? não a intenção era fazer dez ordens essas dez ordens sendo completadas e acertadas todas iriam me dar dez por cento conforme eu perdi duas aqui ó vai estar me dando oito por cento aí eu te pergunto o que é melhor sair com oito por cento ou sair no negativo como aconteceu naquele outro exemplo que eu mostrei naquele outro exemplo você chegou pertinho dos noventa ou dos cem né dos cento e dez mas conforme você não tinha nenhuma trava de segurança que seria esse stop técnico aqui você só poderia parar quando chegasse ao valor financeiro aqui você para quando chega ao número de ordens o seu stop ele vai ser por ordem e não por valor financeiro dica preciosíssima olha aqui ó você não precisou parar com noventa e sete para deixar de operar para o seu stop ser acionado aqui você saiu ainda no lucro mesmo perdendo as duas ordens para você ter prejuízo é só se você perder as três primeiras tem que ser muito ruim para perder as três de primeiras de primeira ok? exemplo também aqui ó vamos dizer fiz a primeira ordem ganhei segunda ganhei na terceira eu perdi quarta ganhei quinta ganhei sexta perdi sétima ganhei oitava perdi o que eu vou fazer? vou parar por aqui porque já se executou as três derrotas o que acontecer primeiro eu paro ou eu faço as dez ordens ok? ou eu vou fazer e perder apenas as três fiz uma ó deixa eu botar aqui as três perdi essa essa e essa eu também paro ou eu paro no positivo realizando as minhas dez ordens ou eu paro no negativo realizando as minhas três ordens de derrota desta maneira você tem uma chance monstruosa se você tiver cem dólares na sua banca você perdendo todos os dias as três primeiras você ainda vai operar durante trinta dias e só vai consumir e se todos os dias você consome noventa por cento da sua banca ainda fica dez por cento durante um mês perder todo dia as três primeiras nem a probabilidade te permite isso nem a probabilidade te permite fazer isso ok? não tem chance disso dar certo então o que você vai fazer? recapitulando explicando para concluir banca 100 alvo quanto eu quero ganhar limite quanto que eu posso perder meu limite o que que eu vou fazer? vou ter uma meta de operar o número de ordens que vão me dar aquele lucro que eu preciso se eu quero ganhar dez por cento quantas ordens eu tenho que fazer para dez por cento? ah, Thiago eu quero fazer meus dez por cento em cinco ordens ok, você vai fazer em cinco quantas dessas cinco você pode perder? ah, pode perder duas pode perder uma pode perder três vai depender da sua administração ok? o que que você vai fazer? você vai colocar aqui o número de ordens que você precisa fazer ah, eu quero fazer dez ordens ah, eu posso fazer cinco ordens para perder quantas eu posso perder? ah, eu posso perder três ordens você vai estipular o número que você pode perder o número que você pode ganhar beleza? em cima disso daí realizou dez operações para ah, mas dessas dez eu só ganhei oito beleza? para ah, realizou as dez operações dentro daquelas dez ali perdeu três para ou eu vou parar realizando dez ou eu vou parar perdendo as três o que ia acontecer primeiro é onde vai acontecer onde vai influenciar o meu stop o meu stop ele vai ser baseado ou em dez ordens realizadas ou em três ordens negativas beleza? façam esse teste contem para mim assim como a menina contou lá no outro vídeo que ela viu a nossa explicação das linhas mágicas lá conseguiu fazer quatorze ordens contra quatorze positivas contra duas negativas tá bom? qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso aqui vocês mandam o whatsapp para mim meus contatos estão aí embaixo e-mail é um pouco mais difícil de eu responder porque eu não abro toda hora toda vez que eu abro e-mail é o momento que eu estou dando aula tá? o nosso curso esse mês de fevereiro aí vai estar aí com algumas programações bem especiais aí para os novos alunos os alunos que já estão aí começando também vão estar aí dando algumas coisas para eles começarem para eles iniciarem a ganhar dinheiro de uma maneira bem simples objetiva até o iniciante aquele que está começando agora do zero porque todo dia me perguntam Tiago eu estou começando agora eu não sei nada será que eu vou conseguir? consegue pode ficar tranquilo que você consegue a não ser se você não tiver o perfil não tiver o dom que é uma coisa que eu sempre falo tanto em aula quanto aqui no youtube o dom ele é tudo o perfil ele é tudo eu mesmo acho a profissão de médico a coisa mais linda do mundo mas eu não conseguiria ver uma pessoa aberta eu fazer uma operação então eu não tenho o dom para isso ok? eu acho lindo algumas profissões mas se eu não tenho o dom não tem como eu fazer aquilo beleza? a mesma coisa dentro do mercado financeiro aqui é dom você tem que ter o dom tem que ter perfil você tem que ser um administrador você não pode ser ansioso você tem que ter um controle financeiro muito grande você vai ter que realmente começar do zero e fazer o nada dar dinheiro você tem que ter o toque de midas tá bom gente? então se você tem perfil se você quer saber se você tem perfil entre em contato com a gente vamos te dar explicações de como funciona o nosso curso vamos estar mostrando para vocês aí depoimento dos nossos alunos depoimentos de sucesso histórias de sucesso que o pessoal sempre conta para a gente manda um whatsapp Thiago quero saber como é que funciona o curso vou estar te mandando a explicação certinho e em cima disso daí a gente vai estar agendando para começar nossas aulas nossas aulas são individuais é um diferencial do nosso curso você vai pegar qualquer curso por aí vai ter 10, 20, 30 pessoas ali no skype nós não usamos skype usamos hangout usamos uma ferramenta bem mais moderna aula individual geralmente 50 minutos a uma hora de aula o aluno tem um tempo para tirar dúvidas aquele iniciante ele tem aquele aquele tempo para ele aprender porque geralmente esses cursos que é todo mundo misturado você tem vários níveis tanto de intelectualidade quanto nível de conhecimento são várias e várias pessoas aqui não aqui é um curso que é individual você vai aprender com muito mais facilidade tá bom e sem contar que tem toda a nossa didática que vocês podem ver que nós passamos para vocês essa facilidade essa simplicidade de ensinar tá bom pessoal então eu fico aguardando aí contato para dúvidas fico aguardando depoimentos de vocês me falando como é que foi a administração de vocês por ordem e não mais visando o financeiro como sempre desejo a todos sucesso um abraço fiquem com Deus e não tchau e não tchau e não tchau e não tchau E aí